Opa, continuando aqui. Bem, estamos aqui na luta com o painel, como vocês viram no outro vídeo, né? Tá aqui o painel velho, né? E aqui eu estou montando o painel novo. Eu vou fazer a colocação para ver posicionamento, se está tudo de acordo aqui com as distâncias. A ignição vai lá, né? As chavinhas aqui nas posições. Estão coerentes. As distâncias aqui dos fios. Porta-fuzil lá. A chave da ignição e até a saída. Só que temos um problema aqui. Está muito frágil isso aqui, ó. Então, teve um seguidor do canal que se prontificou a ajudar daqui de Caruaru. Então, vou fazer contato com ele. Vamos ver se ele dá uma mão para melhorar este painel, né? E aí, depois de pintado, a gente monta tudo direitinho aí. Conforme for acontecendo aqui, eu vou mostrando as etapas. Tá bom? Tchau! E aí, depois de pintado, a gente monta tudo direitinho aí, né? E aí, depois de pintado, a gente monta tudo direitinho aí, né? E aí, depois de pintado, a gente monta tudo direitinho aí, né? E aí, depois de pintado, a gente monta tudo direitinho aí, né?